Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar, para mim sejam abençoados e abençoados Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Avisão 2.575 de hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 Vamos ao manchete! PMT é corredor de segurança da Barra ao Marcanã na Copa Manifestante está preso e vai ajudar a polícia Você vai saber a respeito da explosão que atingiu Santiago Andrade Vasco entrega o ouro Você vai saber, aliás, no caderno ataque, Vasco entrega o ouro Você vai saber a respeito do impacto da sua gama com o Marcos Guarqueiro No caderno dia D, doce Vida do Rei Você vai saber a respeito do Alberto Carlos que chega de Lamborghini Chega de Lamborghini ao... É... ao navio, né? Essa é a outra notícia de escapa de um dia, você vai saber Vem com algumas notícias que está tiongando, chico, com a piadinha do dia E o amando ao mundo, vamos lá, agora Estas e outras notícias você vai saber logo no seu jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Lupo, a marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada lógica do Jonsen A professora pergunta aos alunos Se eu for a feira e comer quatro peças Três bananas Dez laranjas E uma melancia Qual será o resultado? Do fundo da sal Jonsen grita Uma dor de barriga Ai, ai As notícias, por favor This guy has a 12 second bed Perfect for delivering a PSA 102.7 Kiss FM E agora Do jornal Andréa Mourinho A notícia mais cedo do dia PM terá corredor de segurança da Barra Ao Maracanã na Copa Exclusivo Põe exclusivo, minha filha Dá trabalho pra fazer Esquema inclui a formação da força extraordinária Com policiais de unidades do interior Embaixada, Niteróis ou Moçalo Eles terão férias suspensas durante o Mundial E informam a banha e cunha Detalhes na página 4 do dia Na página 5 do dia Avenida Rio Branco Enfrenta teste de fogo no primeiro dia útil Após mudança no tráfego No caderno do dia D Em Família Mulheres defendem Personagem de Bruno Marquezine Que provoca os homens E que deixa o noivo louco de ciúmes Na página 6 Na coluna de Léo Dias Ex-José de José de Camargo Dona Zilu Comemora 3 anos de namoro Com um jantar romântico Na página 3 Na coluna de Malu Ferreira Raio 1 Desecupera a antiga pegada E novo CD de inéditas Na página 2 Na coluna de Estação Carioca De Fernando Molica A agressão cinegrafista Tem cúmplices inventários Detalhes na página 2 do dia Na página 5 do dia Meteorologistas Avisam que calor vai aumentar E que só deve chover no fim do mês Na página 9 do dia Grupo com pistola Metralhador e fuzil Executa o empresário A luz do dia Em São João de Muitia Na página 11 do dia PM do BOPE Que fazia a segurança De José Júnior Do Afroreg É morto Ativos em Nova Iguaçu Na página 13 do dia A listão do emprego Traz hoje 20.859 vagas Em concurso Da União Do Estado de Município Na página 12 do dia Período de envio Do Imposto de Renda Está chegando Veja na página 12 do dia Como se planejar Para evitar problemas Na página 15 do dia Remédios contra piolho Podem causar reações alérgicas Que só devem ser usados Quando prescrição No caderno dia D Doce Vida do Rei Robert Castro Chegou de Lamborghini Para a 10ª edição Do Cruzeiro Emoções em Alto Mar Ele contou Que está escrevendo Sua própria biografia Sua própria biografia Vou contar tudo Em casa Na página 8 do dia Manifestante Está preso E vai ajudar a polícia Indiciado Após a explosão De Rojão Que veio gravemente Semografia Durante a manifestação Fábio Raposo De 22 anos Foi preso ontem Na casa da mãe No Recreio dos Bandeirantes Ele afirmou Que conhece De vista O suspeito De fazer o disparo Do artefato E prometeu colaborar Na confecção Do retrato falado Profissional Da banha De costume internado O cinegrafista Santiago Vandade Detalhes na página 3 do dia No caderno ataque Fluminense E organiza o rival Flamengo Em rede social Chocolate amargo Ainda no ataque Vasco Entrega o ouro Gigante Venci O nove Iguaçu Com gol contra Até o último Minuto Mas Cedeu um empate Por um a um E deixou escapar A liderança Do campeonato Carioca Na página 5 do dia Avenida Rio Branco Enfrenta teste de fogo No primeiro dia útil Após a mudança No trácego E agora As notícias Do site O Fuxico BBB 14 Aline Júnior e Vanessa Estão no paredão O oitavo paredão BBB foi formado Ontem Domingo O oitavo paredão Do Big Brother Foi imunizado Na noite De hoje Domingo dia 9 De ontem Domingo dia 9 Aline que já estava Automaticamente No paredão Ao atender o Big Phone Na noite de sexta-feira Dia 7 Revelou-se O que significava Bracelete preto Dado a Letícia Seu voto O anjo Júnior Deu imunidade Para a caça Que fez a prova Do anjo com ele O líder Marcelo Sem surpresa Indicou o Júnior Justificando Com a briga Após a festa Seus princípios E julga Eu passei com essa pessoa Uma situação desagradável E ao indicar outro Eu estaria sendo injusto Comigo mesmo É o Júnior Pela casa Vanessa Franciele Ficaram empatados Com cinco vozes Listando a escolha Com a líder Marcelo Que optou por Vanessa Confia como foi a votação Letícia levou um voto Da Aline Como brasileiro Angela votou em Clara Vanessa Tatiel Letícia Clara e Rony Votaram em Franciele Franciele Cássio Volta a Slim Diego E Júnior Votaram em Vanessa Empatando o jogo O líder Marcelo Votou por Vanessa BB14 Grupo Laranja Vence prova da comida E finalmente Sai da Sibéria Os brothers Comemoraram muito A ida para a Casa Grande Ontem Domingo dia nove Os brothers Tiveram uma prova Da comida A bomba de óleo Após uma disputa Cerrada O grupo Laranja Venceu a competição Cássio Volta a Franciele E Diego Se juntaram na casa A Clara Anja E Letícia Para comemorarem a vitória O grupo se abraçou Colou de olheir E se jogou no chão Que estava cheio De óleo Da prova Com o resultado Elas devem deixar a Sibéria E ir para a Casa Grande Cada um de vocês Será 1500 estalecas Para gastar O grupo russo Recebe 750 estalecas Cada um Há no seu Vinícius Malverde BB14 Briga de Marcelo e Ângelo Durante festa metal Agita a noite dos brothers Os dois brigaram E depois de muita discussão Eles acabaram fazendo as passas Mais uma festa Agitou a madrugada dos brothers Dessa vez Eles confinados Curtiam a festa metal Clara Tacou de guitarrista Ao lado de Vanessa E a Lindo Na sequência A modelo assumiu o vocal Durante a noite toda Os participantes Ficaram se revezando Nos instrumentos Depois da crise De ciúmes de Marcelo Na tarde de sábado Angela reclamou Que o brother Não estava olhando Para a cara dela E chegou a afirmar Que a festa Estava um saco O paranaense Que ficou parte Da festa do seu lado Esse também recebeu Muitas críticas de Junior Que diz que o problema Do administrador É ele E não as mulheres A casa Marcelo e Angela Até ensaiaram Uma reconciliação Mas a discussão De relacionamento Terminou enxoro Critaria e xingamentos Aline consular A advogada E Cassio se solidarizou Com o paranaense Que diz que está cansado De ser educadinho No final da festa A sister resolveu Procurar o administrador E eles falaram a paz A festa também Teve clima de romance Letícia e Junior Trocaram um beijo Na pista de dança O casal Chegou a ter Uma discussão De relacionamento Mas minutos depois Selou a paz E acabou dividindo E Dredon Na Sibéria Amor A noite terminou quente Com Francieli E Diego Movimentou E Dredon Rony e Tatiel Também tiveram Um momento caliente Tatiel pediu Que Clara e Vanessa Se beijassem E acabou tocando Selim com as sisters A Aline A Aline Também se rendeu As sisters E confessou Que gostaria De vê-la Se beijando Em alta Com as mulheres Da casa Clara e Vanessa Tiveram uma lista Das sisters Que pegariam Ou fizeram Sei lá Mas enfim Casamento Casamento da ex-RBD Anaí Vai ser transmitido Na TV A cantora se casa Em maio Com o governador mexicano O casamento Da ex-RBD Anaí Com o governador Estado mexicano De Chiapas Manuel Belasco Vai acontecer Em maio deste ano E segundo a imprensa local O evento será Todo patrocinado Pela televisão A emissora De televisão mexicana Tem a intenção De transmitir o casamento Ao vivo Segundo o site local A única coisa Que os noivos Pagarão Serão seus trajes De noivos Porque a cerimônia religiosa E a festa Serão responsabilidade Da televisão Roberto Carlos Conversa com a imprensa E fala sobre biografias E beijo gay Não me chocou Pessoas que se amam Um beijo na boca Declarou O Cruzeiro de Emoções Em alto Mar Comemora seu décimo ano E o sucesso Do projeto É indegável Um balanço Feito pela produção Informa Que em 2014 O projeto Fechou a ejeção Com a locação Esgotada E uma lista De espera Com mais de 300 nomes Na tarde De domingo Dia 9 Albert Castro De 72 anos Recebeu a imprensa Para uma conversa Em um teatro Transitônico MSC Preciosa Atracada em Búzio No Rio de Janeiro A coletiva Contou ainda Com a presença De cerca de 400 fãs Escolhidos Através de um sorteio Realizado pela manhã Uma ação inédita No dia de mena Dois tiveram a chance De acompanhar Ao encontro De seu ídolo Com jornalistas De todo o país O rei falou Sobre as novidades Que prepara para 2014 E respondeu Uma longa lista De perguntas Sem fugir dos assuntos Mais polêmicos Com a questão As biografias Não atualizadas E arrasou Ao dar sua opinião Sobre a primeira Exibição de um beijo Gay Numa novela A TV Globo Questionado sobre a exibição Um beijo gay Entre os personagens Mateus Que fez o Félix E Tiago Fragoso Que fez o Nipo Na novela Amor e a Vida Não me chocou Foi feito com muita elegância Não me chocou Pois vejo tudo Como então Na atualidade Pessoas que se amam Um beijo na boca Os gays Têm direito A simplicidade Pois não causa Amor a ninguém Todo ser humano É esse jeito De alegria Que faz parte da vida Sobre a polêmica Que estão As biografias Não autorizadas Roberto falou até Sobre o livro Roberto Caso em detalhes Escrito por Paulo Celar Hoje sensuado Pelo cantor Ninguém vai contar A minha história É melhor do que eu O grande problema As biografias É equilibrar o direito Da privacidade E a liberdade de expressão E que isso Seja solucionado De uma forma Que não prejudique a outra Eu vivo a minha história Ela é propriedade minha Ainda sobre essa questão Roberto afirmou Que você está trabalhando Em sua autobiografia Garantiu que você é transparente E deixou a possibilidade Da história Se transformar Em um filme Ou série de TV Todos pensam Que eu vou esconder Algumas coisas Não vou mesmo Vou escrever tudo Ninguém vai contar As coisas que sofri Vivi As alegrias E tristeza Vai sair daqui a pouco E aí Só pode ser Em seguida Um filme Um seriado Ou até peça de teatro O que ele gostaria De fazer no navio Tudo Entregar o prêmio Vencedor No carro que E ao cassino Gosto da entrevista coletiva Estar com vocês Isso Está amando Roberto Conversou Deu um sorriso E apenas respondeu Não estou amando Não Disco novo Este ano Pretendo realmente Fazer um disco De inéditas O que não indica Que serão somente Miscos inéditas Sempre escolho Meu repertório Partindo daquilo Que as canções Me causam Para mim É muito importante Cantar canções Que tem a ver Com a minha verdade Roberto Roberto ainda contou Que está trabalhando Numa sequência De discos De remixes Lançados em 2013 Queremos lançar Um CD cheio Com mais 5 canções Com arranjos De outros DJs Viagem Para Las Vegas Sobre a proposta De levar fãs Para uma viagem De 7 dias Em Las Vegas Roberto recrutou Seu empresário Idoso Serena Para explicar Detérios do projeto Seguindo os moldes Da viagem Para Jerusalém São pacotes De 5 dias Em Vegas E um show inédito Na MGM Arena E estamos em negociações Com as de Globo Que vai gravar Mas não decidiu ainda Se exibir em setembro Logo após a viagem Ou em dezembro Com um especial de Natal Explicou o empresário Que ainda revelou Que pretende fazer Roberto Cantar em 4 idiomas Português, Espanhol Inglês e Italiano Kate Middleton Não pode voltar a estudar A duquesa de Cambridge Tem outras obrigações A cumprir O sonho de Kate Middleton É fazer outra faculdade Que ficou no passado Segundo o jornal Daily Mail A duquesa de Cambridge Não poderá se afastar De casa E de suas obrigações Para voltar a estudar Sua vida agora é diferente Ela tende a render Contas ao palácio E a rainha Elizabeth Diz uma fonte Próxima à família real Kate é formada Em História da Arte Pela Universidade de St. Andrews Na Escócia E recebeu o convite Para voltar à faculdade Para fazer outro curso O príncipe William Sim Poderá voltar a estudar Ele foi admitido Na Universidade de Cambridge Onde passaram 10 semanas Estudando gestão e cultura Amigo diz Que Justin Bieber É ambicioso demais Para se aposentar O cantor Não imagina Sua vida sem dinheiro Tudo indica Que Justin Bieber Não pensa em se aposentar Contrariando O que ele disse Recentemente no Twitter Que estava pronto Para se afastar Uma fonte próxima O cantor Diz que Justin É muito ambicioso Para se aposentar Os 19 anos Quando acontece Alguma coisa Que frustra Ele diz que vai se aposentar Que vai deixar a música Mas uns minutos depois Justin está planejando Gravações As torneiras Comenta o informante Segundo a revista Life and Star O que importa para o cantor No final do dia É o dinheiro Tudo se trata de Dinheiro Ele sempre vai querer mais Assegurou o amigo Ele pensa em descansar A música sim Mas não agora Não a curto prazo Aston Kutcher É proibido De jogar festinhas No camarão Ele é famoso Por reunir a equipe Depois das gravações De Dois Homens e Meio Ou Two and a Half Men Aston Kutcher Está proibido De participar de festas Antes das filmagens Da décima e primeira temporada Da série Dois Homens e Meio Ou Two and a Half Men O ator é famoso Entre o elenco E a equipe Por saber se divertir Depois de um dia A dúzia de filmagens Mas os produtores Recomendaram Que ele pague Receber tantos convidados No seu luxo de trilha De dois milhões de dólares Uma fonte de serviço Americana Store Toda sexta-feira Depois de ter terminado As filmagens Extra Dava festas Que duravam até de madrugada As festas Ficaram conhecidas E um tanto Fora de controle Não é incomum Ver amigos São moços Topeçando Ao sair de seu trilha No entanto As ordens Dos chefes Da Warner Brothers Que recebiam Meclamações De outros atores Do estúdio Não caiu um bem Com o ator Que adora festas E parece Não queria abrir Mãe dos irmãos De seu trilha A fonte comentou Eston Não está Feliz com a decisão Ele diz que Se sentia Como o rei do pedaço Enquanto isso Eston Apareceu bem comportado A ladrão A damara Meio alcune No início De este mês De casamento De seu irmão gênio Michael Na edição Simons Na Georgia Ou na Georgia Uma fonte Diz que o ator Parecia tranquilo E confortável Durante A cerimônia E na recepção Que se seguia Juliana Barone Engorda apenas 4 quilos Aos 6 meses De gravidez Juliana Barone Espera sua primeira filha Fruto de seu casamento Com o empresário Eduardo Moreira De acordo com a coluna Patrícia Pugut Aos 6 meses De gestação A ex-paquisa Engordou pouco Juliana contou A coluna Que faz caminhadas E hidroginástica Para controlar o peso E que até chegou A emagrecer Logo no início De gestação Como enjoei muito Comer os quilos De 3 quilos Agora estou ganhando Menos de 1 por mês Engordei só 4 quilos No total A barriga Só começou a aparecer Agora Eu estava sendo barrada Em todas as filas De prioridade Brincou Juliana se casou Em novembro E aproveitou A viagem em Lua de Mel Para comprar um enxoval De Maria Eduarda Minha vida está ótima Estou fazendo algo inédito Curtindo o lado pessoal Sempre fui viciada Em trabalho Afirmou Mesmo com tanta implicação Juliana quer Curtir muito A gestação E o bebê Aumentar a família Ainda vai demorar muito Já comecei a viver De casada Com uma família grande Pois meu marido Tem dois filhos Para o meu casamento Eu que sempre morri sozinho Agora me vejo Em uma casa grande Com os quartos Dos enteados E o da minha filha E ainda tenho cachorro Quero curtir A gravidez ao máximo Se pensa em ter outro filho Vou esperar um pouco Não quer emendar Finalizou a Tris Seu mais recente trabalho Na TV Foi interpretando Teres Amor Na novela Balacubaco Da E.Core E a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal X Notícias Até o fim Clima de romance Letícia e Júnior Se beijam na pista Calma Casal troca Carinas e beijos Na pista Da festa metal Em meio a festa metal Na madrugada De domingo Dia 9 Ontem Letícia e Júnior Trocaram Carinas e beijos Em clima de romance Na pista de dança Em seguida O segundo linha Formando um coração Com os braços Acima da cabeça Letícia e Júnior Empurra o brother Brincando Muito obrigado Que eu acompanhei Pela audiência O jornal André Amorim Edição 2575 Agora sim De hoje Segunda-feira 10 de fevereiro de 2014 Fica por aqui Nos fez vídeo bem Gostou pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se você não permitiu Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoada A cobertura Vamos explicar com vocês Assim é Aula Pai Fui Tchau 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 Tchau